Secretaria de Segurança Pública de Goiás inicia processo que vai digitalizar sistema que identifica a população. Com o programa Goiás Biométrico vai ser possível cruzar dados de pessoas cadastradas aqui em qualquer região do país. Ajudar no esclarecimento de crimes e diminuir a falsificação de documentos é o principal objetivo do programa Goiás Biométrico lançado pela Secretaria de Segurança Pública. O programa vai modernizar todo o sistema de identificação do Estado, dando também mais celeridade e segurança na emissão de carteiras de identidade. Aqui nessa sala todo o processo manual já começou a ser substituído por máquinas. O processo de digitalização vai levar cerca de dois meses para ficar pronto e ao todo serão 5 milhões de fichas civis e mais de 120 mil fichas criminais que vão passar dos papéis para as telas dos computadores. Até o ano que vem todos os goianos já deverão estar cadastrados no sistema e a partir de janeiro um novo modelo de documento vai começar a ser emitido. A identificação pelas digitais e por fotos vai gerar mais segurança e combater práticas ilegais que são muito comuns, como o estelionato. Na parte criminal é uma inovação muito grande porque você vai ter um banco de dados maior para fazer pesquisa. Você vai permitir ao perito em papiloscopia, ao levantar um fragmento de impressão digital e até mesmo de palmar, que é inédito no país essa modalidade de pesquisa em palmar, para o sistema. Então você aumenta grandemente a possibilidade de chegar à autoria delitiva em relação à cena de crime. Fora isso, você vai combater um crime muito recorrente que é o estelionato, a fraude. A gente costuma dizer que é uma nova era no sistema de identificação civil e criminal do Estado.